Olá pessoal, tudo bem com vocês? E se vocês também têm um aparelho desse de conversor digital e que o controle remoto parou de funcionar, eu vou mostrar para vocês agora como eu consegui resolver esse problema. Esse meu aparelho é um aparelho novo e eu estou mostrando aqui para vocês o controle remoto que eu tenho da minha televisão. Olha, quando aperta ele pisca, por quê? Porque acende a luzinha a hora que a gente aperta para mudar de canal ou alguma coisa assim. Esse é o controle do meu conversor digital. Eu fiz vários testes nele e ele veio com uma pilha que estourou dentro ou não sei se caiu água dentro do controle, realmente não sei dizer direito. Acredito que tenha caído água. Por quê? Porque eu coloco a pilha, olha, e dá para ver que ele está em curto. Ele não está não funcionando, ele está em curto. Então, eu acredito que tenha sido água que caiu nesse controle remoto. Por isso, eu estou mostrando para vocês. E, aliás, fica aí a dica para você testar o controle. Você sabia que se você apertar o controle na frente da câmera do celular, você tem que colocar na foto ou vídeo? E aí você consegue testar se o controle está funcionando ou não? Pois é, fica aí a dica para você. E já aproveitando, quero pedir para você para seguir meu canal, se inscrever no canal para dar uma ajudinha. O meu canal, ele tem várias dicas como essa, aliás, dicas de conversor mesmo que parou de funcionar. Tem muita dica do dia a dia, dica até de filme, até de série, é isso mesmo. Então, dá uma olhadinha lá no canal e dá uma forcinha para mim. Aqui eu estou mostrando para vocês a pilha. Olha, ela não ficou oxidada como aquelas pilhas quando vaza. Ela ficou umedecida, por isso que eu achei estranho. Aqui eu estou mostrando já para você que eu testei e o controle voltou a funcionar. Eu coloquei aí o aparelhozinho na tomada para mostrar que, olha, quando eu aperto, ele liga e desliga o aparelho. Então, assim, o que eu fiz realmente funcionou. Apesar de, talvez, ter até alguma controvérsia, né? Mas esse meu aparelho é novo e eu preferi não devolvê-lo. Porque, realmente, eu achei estranho. A pilha não está totalmente oxidada e, sim, umedecida por dentro. Porque, quando ela estoura, é diferente. Ela vai estourar, vai umedecer e ela vai ficar com aquele líquido marrom de oxidação mesmo, né? E não foi o que pareceu que aconteceu na minha. Ela estava com esse líquidozinho marrom, mas não era na pilha. Era só na pontinha, num cantinho. E as duas pilhas estavam úmidas. Por isso, a minha teoria é que, realmente, tenha sido água, né? Mas, caso a sua tenha oxidado também, eu acho que vale a pena testar e ver se funciona com você. Eu peguei um secador de cabelo e coloquei no meu controle. Aí, já vem a teoria dos contra, né? Ah, mas você é doida? Não pode colocar secador de cabelo em placa de controle remoto, porque queima a placa. Então, eu sei disso, mas eu achei que fosse resolver e resolvi testar. Porque, na verdade, é recomendado deixar o controle remoto secando na sombra. Se você quiser deixar o seu também, fazer um teste, né? Também é uma opção. Mas, no meu caso, já fazia alguns dias. Então, eu deduzi que, se fosse água e ficasse na placa, ele enferrujaria mais ainda. E não iria secar com facilidade, porque o controle é todo vedado. Então, eu fiz isso. O meu secador, ele não é quente. Ele tem o ar frio. Por isso que eu coloquei, tá bom? Então, a dica é essa também. Usar o secador no ar frio, não no ar quente. E, depois disso, eu abri o controle, que ele tem os lacrezinhos laterais bem simples de abrir. Não é complicado. Se você quiser tentar abrir com uma faquinha, um paninho, pra não estragar o controle, ele tem embaixo, no meio e em cima, os lacrezinhos, onde você deve dar uma forçadinha pra abrir. Aí, eu tô mostrando pra vocês, né? Os dois controles que eu fiz o teste, quando o controle estava em curto. E, depois, ele funcionou, como eu mostrei no começo do vídeo. Não esquece, dá uma forcinha, se inscreve no canal, faça o comentário, se você tiver algum comentário ou alguma dúvida, será um prazer responder, tá bom? Muito obrigada por acompanhar meu canal e até o próximo vídeo. E, depois, o próximo vídeo.